Psiquiatra ou psicólogo? Quem eu devo consultar? Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra e hoje eu tô de volta com mais um vídeo pra vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo. Muitas pessoas ligam na nossa clínica, no meu consultório e estão passando por alguma situação emocional, por algum problema no trabalho ou estão se sentindo diferentes e elas não sabem se agindo à consulta com o psiquiatra ou com o psicólogo. Muitas vezes as pessoas também encontram e falam ah, essa diferença é fácil, o psiquiatra dá remédio e o psicólogo não. Eu gosto sempre de começar falando pelo que é igual, pela semelhança. O primeiro ponto em comum é que tantos psiquiatras quanto os psicólogos eles estudam a mente humana, ou seja, eles são profissionais de saúde habilitados pra tratar de questões psíquicas e mentais. Tantos psicólogos quanto os psiquiatras, eles podem realizar a psicoterapia que é a conversa com os pacientes sobre os seus problemas pra ajudá-los a lidar com suas questões. Se os seus sintomas estão atrapalhando o seu rendimento no trabalho ou suas relações sociais ou com a família procure tanto o psiquiatra quanto o psicólogo porque ambos poderão te orientar sobre o que fazer. Agora, falando um pouquinho sobre as diferenças a principal diferença se refere à formação acadêmica de cada um dos profissionais. Pra atuar como psiquiatra é necessário cursar seis anos de medicina mais três ou até quatro anos de residência em psiquiatria. Eu falo quatro porque além dos três anos de psiquiatria a pessoa ainda pode fazer um ano a mais pra psiquiatria forense, psicogeriatria ou psiquiatria infantil. Já pra atuar como psicólogo, o psicólogo tem que fazer uma graduação de cinco anos no curso de psicologia e em seguida ele se especializa na área ou na abordagem que ele escolher. Os psiquiatras, em geral, eles estudam a parte orgânica dos transtornos mentais. Então, os transtornos mentais, eles acontecem por alterações no cérebro. Então, o psiquiatra vai estudar muito o cérebro do ser humano. E apesar deles atenderem também pessoas com transtornos psicológicos, eles são especializados nos transtornos psiquiátricos. Então, um fator importante aqui pra gente destacar é que os psiquiatras, por estudar essa parte orgânica da psicopatologia e serem médicos, são eles que vão prescrever as medicações. Eles vão fazer o diagnóstico das doenças, vão tratar, curar e assim promover a qualidade de vida dessa pessoa. O psiquiatra realmente é o único profissional capacitado em prescrever medicação. Mas isso não quer dizer necessariamente que todas as pessoas que passarem por ele precisarão de fato tomar remédio. Muitas vezes ele vai dar outros tipos de tratamento e que não envolva o uso de medicação. E o fato dele prescrever medicação não exclui o fato dele ter que ouvir o paciente, todas as suas demandas, ouvir uma das maiores responsabilidades do médico pra que ele consiga ajudar o paciente de uma forma integral. E os psiquiatras podem ser encontrados nos consultórios particulares, ambulatórios, hospitais especializados ou não em saúde mental e nas outras instituições que atendem o paciente psiquiátrico, como CAPES, unidades de saúde, dentre outras. Já o psicólogo, ele é um profissional que escolheu cursar psicologia. E a psicologia é uma área muito ampla. Então, o psicólogo pode trabalhar em clínica particular, em ambulatório, no CAPES, em hospitais ou em áreas que não têm a ver com a área da saúde, como a área educacional, de organização de empresas no RH, o mesmo trânsito ou esportes. As técnicas do psicólogo, eles vão visar analisar o comportamento humano, seja de pessoas com ou sem transtorno mental. Então, o psicólogo, ele vai promover a melhora do paciente dele, do cliente dele, fazendo essa pessoa refletir sobre as suas emoções e sobre os seus comportamentos. Se você está realmente motivado em fazer transformações profundas em si mesmo, ou é uma pessoa curiosa que quer se conhecer um pouco mais, quer entender as causas que estão por trás do seu transtorno emocional, do seu mal-estar, procure um psicólogo que ele vai te ajudar nessas reflexões. Porque o trabalho com o psicólogo vai exigir muito empenho e paciência. É um trabalho que vai sendo construído ao longo de cada sessão. De modo geral, a psicologia e a psiquiatria são áreas que se apoiam e trabalham juntas no desenvolvimento do ser humano. Elas são complementares. E muitas vezes, a gente vai precisar dessa atuação conjunta para melhorar a pessoa que está passando por um sofrimento psíquico. Quem acompanha meus vídeos percebe que na maior parte dos transtornos psiquiátricos, o tratamento envolve o uso de medicações e psicoterapia para que aquela pessoa fique bem. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na dúvida entre os dois tipos de profissionais. Vale lembrar que, caso você precise tomar medicação, não pegue da vizinha, da mãe, do amigo. Procure um profissional, procure o psiquiatra para que ele te oriente no melhor tratamento. Eu espero que eu tenha ajudado. E semana que vem a gente volta com mais um tema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho